Oi pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma coisinha da nossa cozinha Mickey e eu espero que vocês gostem muito e se vocês querem saber o que é, continuem no vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vim trazer mais um item da cozinha Mickey que eu comprei para vocês. Se vocês não sabem, eu tenho já vídeos da cozinha Mickey, eu já comprei os talheres, os pegadores de cozinha, eu também já comprei pano de prato e um potinho de vidro. Enfim, tá aí no meu canal se vocês quiserem saber, ver detalhes, vocês que têm interesse talvez de querer uma cozinha Mickey, como eu, que eu também quero muito e cada dia que eu for comprar alguma coisinha eu vou trazendo para vocês, falando onde comprei e o preço que paguei, tá certo? Bom, sem mais demoras, vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Eu comprei esse negócio aqui para pôr o detergente e uma coisinha, tá? Ele abre aqui, olha, tá? E encaixa de novo, né, para tirar a água, né, porque vai acabar molhar, porque eu falava louça, né gente? De plástico, tá bom? Tem um detalhe aqui escrito Mickey, né, inclusive eu estou até, ó, caracterizada para o vídeo de hoje. E ele é de plástico, né, como eu já falei e, assim, não é adesivo, né, porque tem muitos que a gente compra que acaba sendo adesivo e aí, quando você lava sai, né, vai desgrudando. E o mais fofinho, né, gente, o lixinho do Mickey, tá? Para vocês verem o tamanho do lado da minha cabeça, ele realmente é um pouquinho pequeno mesmo, tá? Mas eu já sabia que muita gente estava falando, às vezes na foto, você acha que ele é de um tamanho na hora que ele, assim, as pessoas que eu sei que comprou, às vezes até da internet, eu vi que muita gente falou, nossa, mas é tão pequenininho, eu achei que ia ser maior. Agora, realmente, na foto, você olha e parece que é um lixo grande, mas não, é um lixo pequenininho. Mas, gente, é um lixo de pia, para você pôr na pia, para você colocar coisas pequenininhas, tá? Se você quer ter um lixo na cozinha, melhor, você compra um lixo para pôr no chão, né, e tá? Para você colocar o lixo maior, aqui na minha casa da minha mãe tem o lixinho da pia e o lixo no chão, que vai nos itens maiores, tá, gente? Então, esse é um lixinho mesmo para vocês fazerem algo mais diferenciado, tá bom? Ele abre assim, tá? Essa tampinha aqui também solta, ok? Ele também é plástico, claro, e mesma coisa, tá, gente? Não é adesivo, nem nada, ele é muito bonitinho, já vi os anos como balde de pipoca. Até pensei, nossa, não é que eu devia ter comprado dois, né? Mas, tudo bem, para mim está bom, né? E assim, se vocês querem saber, né? Claro, onde eu comprei? Gente, eu comprei no próprio site da Avon, tá bom? Eu comprei os dois lá, né? E assim, se vocês têm interesse, se vocês gostarem e falarem, quero, vamos comprar agora. Porque vocês sabem que coisa da Avon sai de linha, né? E aí, gente, depois que sai de linha, é difícil você achar, né? Esse daqui não faz tempo que ele lançou, mas ele tinha sumido do site, não tinha mais para vender, porque na época que saiu não tinha dinheiro. Quando eu tinha, eu fui ver e já não tinha mais para comprar. Agora voltou e ainda eu paguei mais barato, tá? Do que o normal. Eu paguei R$19,00 nesse daqui e R$15,00 nesse daqui, tá? Se eu não me engano, esse daqui estava em torno de uns R$27,00, né? Normal, tá? E esse daqui eu não vou lembrar o valor que ele estava normal. Mas eu sei que os dois estavam mais baratos, porque estava lá o preço que era e o preço que está agora. Colocarei, claro, o link dos dois aqui embaixo, tá? E eu paguei de frete, se vocês quiserem saber, R$15,00, tá? Estava marcado para chegar daqui a dois dias, que seria quinta-feira, dia 12. Mas chegou hoje, dia 10, que eu estou gravando esse vídeo dia 10 de novembro. E eu gostei muito que chegou antes, né, gente? Quando chega antes, o consumidor fica muito feliz, não é? E acho que é basicamente isso, gente. É o que eu falo para vocês. Comprem para não sair de linha e vocês ficarem sem, caso vocês tenham interesse de ter essas coisinhas do Mickey na sua casa, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida você sabe. Me manda aí nos comentários ou então me segue lá no meu Instagram. Eu sempre estou postando lá o que chega, se eu vou fazer vídeo ou não. Lá vocês podem também pedir alguma indicação de vídeo, se vocês quiserem. Mas, gente, é isso, tá? Eu vou deixar no finalzinho um videozinho mostrando, assim, mais sobre os dois detalhes, né? Para vocês poderem ver mais, assim, não só eu mostrando aqui, tá? E aí depois vocês falam se vocês gostaram ou não, tá bom, gente? Acho que eu falei tudo, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo de cozinha de Mickey. Que, inclusive, deixa eu falar, eu estou querendo que o próximo vídeo de cozinha de Mickey seja das minhas xícaras do Mickey. Porém, gente, eu não sei se vai dar certo, mas é o sonho que a gente tem, né? Eu quero muito comprar, né? Eu já sei até o lugar e tal, mas ainda não comprei, não sei se vai dar certo, né? Quem sabe? Talvez demore um pouco, tá, gente? Porque ainda não comprei, não sei se vou logo. Mas, pretendo que seja o próximo vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho